Amigos e amigas 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 no Catar. O Brasil estreará na quinta-feira, 24 de novembro, a partir das 16 horas, contra a Sérvia. Os brasileiros buscam o hexacampeonato. Vou falar pra vocês a tabela canarinha. Brasil e Sérvia, quinta-feira, dia 24, às 16 horas. Brasil e Suíça, segunda-feira, 28 de novembro, às 10 horas. Brasil e Camarões, sexta-feira, 2 de dezembro, às 16 horas. São jogos iniciais, jogos que fazem parte da Copa e depois tem que ver quem se classifica ou não. Agora vamos falar de celebrações católicas. Daqui a pouco vou falar dos jogos da Copa. Tem mais jogo da Copa porque o noticiário do momento é esse, sobre Copa do Mundo. Agora eu falo sobre celebrações da paróquia Sagrado Coração de Jesus em Colatina, a cidade base de onde eu falo. Estamos aqui com a programação desta sexta-feira, 18 de novembro. Ao meio-dia haverá missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus, presidida pelo padre José Valdeci Romão para o local. Às 19 horas, também haverá missa no segundo dia do novenário. O presidente da celebração será o padre Fábio, também na Catedral. E às 19h30, missa com o padre Hernandes Samuel Fantin, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Tem mais ainda? Tem outra missa. 19h30, haverá missa com o padre Valdeci na Comunidade Católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Celebrações e missas da Igreja Católica de Colatina Paróquia Sagrado Coração de Jesus, neste sábado, 19 de novembro. Além de celebrações e missas, outros eventos. Por exemplo, o Encontro de Ocesano das Mães que Oram pelos Filhos na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Celebração da Palavra com o seminarista Renildo Andrade Marim, na Comunidade Católica São Pedro, bairro Pedro Vitale. Às 19h, haverá missa no terceiro dia do Novenário com o padre Marinaldo, na Catedral. Também às 19h, haverá missa com o padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. E celebração da Palavra com o diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Vamos agora à programação de domingo, porque está recheada de eventos religiosos importantes, já que é um domingo do Cristo Rei. É às 7h do domingo, dia 20 de novembro de 2022. Missa com o padre José Valdeci Romão, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E celebração da Palavra com o diácono David José Langa Lopes, Comunidade Católica Santo Expedito, bairro Jardim Planalto. Às 8h, haverá celebração da palavra com o sacramento do batismo. Será comandada pelo diácono Amauri Braz Caser, na Comunidade Católica São Bento, bairro Residencial Nobre. No mesmo horário, celebração da palavra com o seminarista Renil do Andrade Marim, na Comunidade Católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Às 9h, haverá missa com o padre Valdeci, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. E celebração da palavra com o sacramento do batismo, com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Ainda às 9h, celebração da palavra com o sacramento do batismo, com o Rodrigo, na Comunidade Católica Nossa Senhora da Penha, bairro Moacir Brotas. Às 17h, missa com o padre José Valdeci Romão, na Comunidade Católica São Lucas, bairro Noêmia Vitale. Às 19h, missa no quarto dia do novenário com o padre José Valdeci Romão, na Catedral. E também às 19h, celebração da palavra com o diácono David José Langa Lopes, na Comunidade Católica São Francisco de Assis, bairro Operário. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022. Às 19h, na Catedral Sagrado Coração de Jesus, missa, celebração eucarística, no quinto dia do novenário. É a novena de Nossa Senhora das Graças. Então, na segunda-feira, você está convidado a participar. Quem presidirá a celebração é o padre Marcelo Padua. Agora, eu quero indicar para vocês que, diariamente, tem missa no Mosteiro das Irmãs Clarissas, no bairro São Judas Tadeu, Paróquia Santa Clara. O telefone é 37210864. As missas acontecem de segunda a sábado, às 7h da manhã, e domingos, às 8h. E tem o telefone da Paróquia Imaculado Coração de Maria, da Matriz de São Silvano, o bairro mais populoso de Colatina. O telefone é 99507-2251. Eleições 2022 nos Estados Unidos. Olha, republicanos conquistam Câmara dos Deputados. O Partido dos Republicanos conseguiu garantir os 218 mandatos indispensáveis para comandar a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, semelhante à Câmara dos Deputados Federais aqui no Brasil. As informações são da rede CBS News, parceira da BBC. Com isso, o presidente, que é do Partido Democratas, poderá ter resistências na casa, presidente do país, presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele pode ter fortes resistências nessa casa. Vamos ver o que vai acontecer, porque a maioria agora é do adversário dele, o ex-presidente Donald Trump. Então, faltam dois anos para o término do mandato de Joe Biden e ele realmente pode enfrentar algumas resistências para concluir a sua gestão. Os democratas, no entanto, continuarão mantendo o controle do Senado. E, por sua vez, o ex-presidente dos Estados Unidos, que eu falei, Donald Trump, ele anunciou que disputará novamente a presidência em 2024. Outra notícia agora é sobre aspectos sociais. Baixa renda, Auxílio Brasil de novembro, começa a ser pago. A Caixa Econômica Federal iniciou, na quinta-feira, dia 17 de novembro, o pagamento das parcelas de novembro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social, o NIS, com final 1, no valor de R$ 600, o beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor de benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, o Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa tem usado para acompanhar as contas de poupança digitais do banco. O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou competições científicas e acadêmicas. Podem receber os benefícios extras às famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza. Vamos a outras informações. Ah, eu quero falar sobre desemprego, hein? A carteira assinada teve uma melhora no Brasil, né? Mais uma vez, queda e estabilidade da taxa de desemprego no nosso Brasil. Olha que notícia boa, né? E que às vezes a mídia, a grande mídia, não repercute tanto. Houve redução na taxa de desemprego no terceiro trimestre deste ano no Brasil, passando de 9,3% para 8,7% em comparação com o trimestre anterior. A melhora do resultado refletiu no aumento da ocupação em seis estados, Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Acre, Ceará e Rondônia. As outras 21 unidades da federação permaneceram em situação estável, então houve estabilidade nessas outras unidades. Os dados da pesquisa foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE na quinta-feira, 17 de novembro. A coordenadora de trabalho e rendimento do IBGE, Adriana Beringue, informou que, na comparação anual, houve queda significativa da taxa de desemprego em todos os estados, caindo 3,9% em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando a taxa foi de 12,6%. Agora eu falo para vocês sobre eventos católicos. Neste fim de ano, a Paróquia Central Colatinense realiza atos de fé e compraternização. Na quinta-feira, começou a novena de Nossa Senhora das Graças e da Medalha Milagrosa 2022, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a Central de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O tema é Maria concebida sem pecado, rugai por nós que recorremos a vós. A capelinha de Nossa Senhora percorrerá os lares católicos, hein? Atenção, você que é católico, participe. No dia 19 de novembro, neste sábado, portanto, acontecerá o encontro diocesano das mães que oram pelos filhos. No dia 27 de novembro, um domingo, inicia-se o advento, tempo de preparação para o Natal do Senhor Jesus Cristo. A imagem do menino Jesus irá até os lares dos católicos, que assim o desejarem. As inscrições podem ser feitas na Secretaria Paroquial. No dia 4 de dezembro, acontecerá o evento Conviver, uma confraternização pelo ano que está terminando. Está programado também o Natal do Sagrado, com prêmios que totalizam 15 mil reais. Os carnês estão à disposição dos fiéis que queiram adquirí-los ou mesmo revendê-los. É só procurar as cartelas na Catedral. E estão abertas inscrições para os cursos do Centro de Estudos da Diocese de Colatina, o SEDIC, Iniciação Teológica e Curso Bíblico. As aulas começarão em 2023. No mesmo ano, em setembro, está programada a Romaria Diocesana ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Agora vamos às manchetes do jornal A Tribuna de Quinta-feira, 17 de novembro de 2022. Eu sempre passo as manchetes de capa desse jornal, porque é o único que circula de forma impressa nas bancas, padarias e lanchonetes. Ele é editado em Vitória, mas tem esse benefício para a população circular de forma impressa nos municípios. 11 mil vagas em concursos com salários de até R$ 35.462. Nossa Senhora! Há oportunidades em 17 diferentes editais no Espírito Santo e em outros estados para todos os níveis de escolaridade. As chances são para concursos em prefeituras e outros órgãos públicos. No Espírito Santo, o maior salário é no Tribunal de Contas de R$ 33.689,00, maior do que o dito lá na manchete. A manchete falou R$ 35.462,00. É maior ou não? É menor. Eu me enganei. Para conselheiro substituto. Ele não fala aqui na notícia quem é que vai ganhar R$ 35.462,00. Porque o maior salário aqui dentro da notícia está dizendo que é o do Tribunal de Contas para conselheiro substituto R$ 33.689,00. Quem é que vai ganhar então R$ 35.462,00, hein? Meia entrada para professores e nova regra para motos elétricas. Benefício para quem atua nas redes pública e privada no Estado. 38 bebês prematuros nascem todo dia no Estado do Espírito Santo. Ana Paula e Ulisses com a Pequena Clara. Uma legenda de fotografia de capa. Coluna pop.zap. Depois de ser vista em clima de romance com ex-afer, Juliette garante que está solteira. Podem me paquerar, disse ela. Mistério e emoção nos cinemas. Bactéria no pulmão mata a estrela do vôlei aos 62 anos. Tabela completa dos jogos da Copa. Homem-Aranha enfrenta chuva para comprar enxovaldo bebê. Gabriel Almeida vende doces fantasiado para ampliar a clientela após descobrir que será pai. Olha aí, cada um faz o que pode para garantir a sua renda familiar. Vamos agora aos jogos da Copa do Mundo. É, a Copa do Mundo está começando neste dia 20 de novembro. Vamos à tabela da Copa neste início. Domingo jogam às 13 horas, Qatar e Equador. Na segunda-feira, na Copa do Mundo, às 10 horas, tem Inglaterra e Irã. Às 13 horas, Senegal e Holanda. Às 16 horas, Estados Unidos e País de Gales. Na terça-feira, dia 22 de novembro, Argentina e Arábia Saudita, às 7 horas. Às 10 horas, tem Dinamarca e Tunísia. Ainda na terça-feira, 22 às 13 horas, México e Polônia. E às 16 horas, França e Austrália. Na quarta-feira, às 7 horas, Marrocos e Croácia. Às 10 horas, tem Alemanha e Japão. Às 13 horas, de quarta-feira, dia 23, Espanha e Costa Rica. Ainda na quarta-feira, 23, jogam Bélgica e Canadá, às 16 horas. Na quinta-feira, dia 24 de novembro, Suíça e Camarões, às 7 horas. Às 10 horas, jogam Uruguai e Coreia do Sul. No dia 24, às 13 horas, jogam Portugal e Gana. E às 16 horas, quarta-feira, dia 24 de novembro, tem Brasil e Sérvia. Olha, agora eu quero falar pra você que em Colatina está havendo corte de cabelo gratuito na unidade do Senac. Que fica na Avenida Doutora Adalto Barcelos de Carvalho, número 400. Essa avenida é conhecida como Avenida Delta, no bairro Esplanada, em Colatina. É, o corte de cabelo do curso de cabeleireiro. Você que está querendo aparar a juba, né? Olha aí, o telefone pra você entrar em contato é 0, operadora 27, 3770-5450. Ok? Circo pela primeira vez em Colatina. Olha o circo, você gosta de circo? O circo Globomax está em Colatina, depois de algum tempo. Aliás, é a primeira vez que ele está em Colatina. O circo Globomax se instalou pela primeira vez em Colatina, na região noroeste do Espírito Santo, em curta temporada. A estreia ocorreu na sexta-feira, dia 11. Os espetáculos estão agendados na programação de segunda a sexta-feira, às 20h30. E aos sábados, domingos e feriados, com sessões às 16h, 18h20 e 30. Os espetáculos sicenses são sempre boas atrações de lazer para a população, né? Um dos destaques é o Globo da Morte, com cinco motocicletas. E tem o zoológico virtual também. Olha, o local de espetáculos está montado na área verde da Avenida Moacir Dala, que é o prolongamento da Avenida Beira Rio, na zona urbana central colatinense. Não sei se vocês acompanharam, mas eu também já falei sobre isso. A portaria do Ministério da Economia, com orientações sobre o funcionamento da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, nos dias de jogos da seleção brasileira. Nos dias em que os jogos forem realizados às 12h, não haverá expediente. Nas partidas iniciadas às 13h, o expediente será encerrado às 11h. Nos jogos que começarem às 16h, os servidores trabalharão até às 14h. Então, fica essa informação, né? A portaria define ainda que as horas não trabalhadas serão objeto de compensação no período de 1º de dezembro de 2022 a 31 de maio de 2023. Forças Armadas, olha essa notícia das Forças Armadas, que repercutiu muito nas mídias. Comandantes militares dizem que manifestações são legais. Olha essa notícia da Agência Brasil, que eu coloquei parte dela nos meus endereços eletrônicos. Os comandantes das três Forças Armadas, Aeronáutica, Exército e Marinha, divulgaram na sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, uma nota em que condenam tanto o que classificam como eventuais restrições a direitos de quem critica agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições presidenciais. Ou então, não concordo com o processo como foi, né? Assinada pelo Almir Garnier Santos da Marinha, pelo General Marco Antônio Freire Gomes do Exército e pelo Tenente Brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior da Aeronáutica, a nota divulgada nas redes sociais cita a Lei nº 14.197, em vigor desde 1º de setembro de 2021, para, veladamente, criticar decisões judiciais que determinam a retirada de manifestantes que, há duas semanas, protestam próximo a quartéis em várias cidades. Olha o que disseram os militares das Forças Armadas. Não constitui crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Isso está lá na nota das Forças Armadas, dizendo isso o seguinte. As Forças Armadas estão comprometidas com a democracia e com a harmonia política e social. A solução a possíveis controvérsias no seio da sociedade deve valer-se dos instrumentos legais do Estado Democrático de Direito, acrescentam os comandantes militares. Destacando a importância da independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Com especial ênfase ao Congresso Nacional, que os comandantes afirmam ser o principal responsável por, de acordo com os anseios e pleitos da população, corrigir possíveis arbitrariedades ou descaminhos autocráticos que possam colocar em risco bem maior da nossa sociedade, ou seja, sua liberdade. Atenção ao Congresso Nacional para essa nota das Forças Armadas. Como forma essencial para o restabelecimento e a manutenção da paz social, cabe às autoridades da República, instituídas pelo povo, o exercício do poder que dele emana, e imediata atenção a todas as demandas legais e legítimas da população, bem como a estrita observância das atribuições e dos limites de suas competências nos termos da Constituição Federal e da legislação, sustentam os comandantes. Aludindo, inclusive, ao artigo número 142 da Constituição Federal para classificar as Forças Armadas como instituições moderadoras. O artigo constitucional citado estabelece que Marinha, Exército e Aeronáutica são instituições nacionais que destinam-se à defesa da pátria e à garantia dos poderes constitucionais de forma que, se acionada por qualquer dos três poderes federais, executivo, legislativo e judiciário, devem agir para manter a lei e a ordem. Assim, abre aspas, temos primado pela legalidade, legitimidade e estabilidade, transmitindo a nossos subordinados serenidade, confiança na cadeia de comando, coesão e patriotismo, asseguram os comandantes, destacando que todos os brasileiros, que todos os brasileiros têm as instituições públicas, competem a todos os brasileiros e as instituições públicas, zelar pelo cumprimento dos direitos e deveres de todos da sociedade, especialmente no que tange a livre manifestação do pensamento, liberdade de reunião pacífica e a liberdade de locomoção no território nacional. Vamos abrir aspas novamente aqui, para ver o que os comandantes das três forças armadas disseram. Assim, são condenáveis tanto eventuais restrições a direitos por parte de agentes públicos, quanto eventuais excessos cometidos em manifestações que possam restringir direitos individuais e coletivos ou colocar em risco a segurança pública, bem como quaisquer ações de indivíduos ou entidades públicas ou privadas que alimentem a desarmonia da sociedade. Finaliza, então, a nota dos militares. Olha, chances para trabalhar em Colatina você encontra no CINE, a Agência do Sistema Nacional de Empregos, hein? Procure o CINE. Vai lá ver as chances para trabalhar. Você que está desocupado, a repartição pública, ela intermedeia a contratação dos desocupados junto às empresas, às firmas necessitadas. O telefone é 3721-7102 e o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas, número 98, centro de Colatina. As notas em chutas de economia, por exemplo, o PIX, consolida-se como o meio de pagamento mais usado no país, segundo a Agência Brasil. Em dois anos foram feitas 26 bilhões de transações pela ferramenta implantada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, a fim de facilitar pagamentos e recebimentos diversos. Uma medida bastante acertada do governo Bolsonaro. Ecologia Brasil, Indonésia e Congo, unem-se para preservar florestas tropicais. Valorização da biodiversidade é uma das metas dos três países. Na COP27, o Brasil listou as ações de sustentabilidade dos últimos quatro anos. Doença, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, de São Paulo, capital paulista, recruta voluntários para teste de vacina contra a chikungunya. Ora, os voluntários podem ser adolescentes de 12 a 17 anos de idade. Olha, então vai ter uma vacina aí, proximamente contra a chikungunya. Essa doença é associada também com a zika, dengue, né? Parece que elas estão no mesmo nível, me parece. Aqui uma fala de leigo, né? Apenas uma opinião. Agora vamos falar sobre os empreendedores. Prazo de linhas do Pronamp sobe para 72 meses. Criado em 2020 para ajudar empresas afetadas pela pandemia da Covid-19, O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Pronamp, terá juros mais baixos e prazo maior para pagar as parcelas. Olha que coisa boa, hein, senhores empreendedores? As mudanças constam da medida provisória nº 1139, que foi editada no fim do mês de outubro de 2022. O prazo das linhas de crédito passou de 48 para 72 meses. Os juros passarão a ser definidos pela Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, a CPEC, do Ministério da Economia. Há mais um momento de atualidades. São reflexões que eu gosto de passar para vocês, para os nossos momentos de elevação do pensamento ao eterno. São muito boas essas reflexões, essas meditações, porque eu procuro agir com muita sobriedade. Você pode ver esses momentos de atualidade, principalmente nos webjornais do Paulo Maciel, no blog reporterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, canal no YouTube paulorobertomaciel, Instagram paulorobertomaciel6.blogspot.com.br A difícil virtude de amar o inimigo. Vamos a essa reflexão. Uma das coisas mais difíceis da vida do ser humano é amar o inimigo. Mandamento indicado por Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus diz para amarmos nossos inimigos e orarmos pelos que nos perseguem, pois assim agiremos como o Pai do céu, que envia a luz do sol sobre maus e bons, e a chuva a justos e injustos. E olhe que Mateus era publicano antes do chamado de Jesus, ou seja, era funcionário público cobrador de impostos para os romanos, que subjugavam o povo judeu. Por isso, era odiado por conterrâneos, mas escolhido e convertido por Jesus. Em Levítico, capítulo 19, versículo 18, Deus proíbe a vingança pessoal e a ira. Não te vingarás, olha o que diz aqui em Levítico, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. O próximo dos fariseus e mestres da lei eram o irmão de sangue, o primo e o conterrâneo. Nunca seria o samaritano, mas alguém muito perto relacionalmente. E Jesus conta a história do judeu ferido na estrada, que não recebe a ajuda do sacerdote nem do levita, dois principais representantes religiosos, e sim do samaritano, pertencente ao povo considerado impuro, misturado com pagãos. Pela lógica, após o sacerdote e o levita, deveria passar o fariseu, mas Jesus coloca o samaritano, que cuida do moribundo como pai, mesmo não o conhecendo. No tempo de Jesus, os escribas omitiam da lei o amar ao próximo como a ti mesmo, e acrescentavam, odiarás o teu inimigo. Não há na Bíblia recomendação para odiar o inimigo. O próximo é todo aquele que Deus coloca em dificuldades, no nosso caminho, ou seja, pode ser o desconhecido da rua, o caído na estrada. O conceito de amar o inimigo está no livro de Êxodo 23, versículos do quarto ao quinto, onde é recomendado levar ao seu oponente o boi ou o jumento que encontrar extraviados, ou ajudá-los a se erguer se estiverem caídos. Quando Jesus manda amar inimigos, não é para executar a ideia de salvação por obras, mas para provarmos que, de fato, somos filhos de Deus ao agirmos como Ele. Deus manda amar os inimigos, pois Ele ama e cuida dos inimigos, enviando o sol e chuva para bons e maus, e o Filho imita o Pai. Deus abençoa e é bondoso para com crentes e ateus, justos e injustos, adoradores e blasfemadores. Como filhos, assim devemos nos comportar. O Salmo 36, ou 35, na Bíblia Vulgata, versículos 7 e 8, diz que Deus protege os homens e os animais. E o Salmo 145, ou 144, na Vulgata, capítulo, versículo 9, afirma que o Senhor é bom para com todos e sua misericórdia se estende a todas as suas obras. No versículo 15, está escrito que em ti todos os olhos esperam, e tu lhes dá alimento no tempo certo. O profeta Jonas resistiu à ordem de Deus para converter os ninivitas, e ao fim da história lhe é mostrado que se ele nutre preocupação com uma simples planta que dá sombra e morreu, como não deveria haver com mais de 120 mil pessoas teoricamente perdidas e que deveriam ser salvas? Reforçando o ideal do cristão, Jesus manda em Lucas, capítulo 6, versículo 35, amar o inimigo, fazer o bem e emprestar sem aguardar retorno para testificar a identidade de filho do Altíssimo e receber a recompensa do céu. Isso nos mostra que as palavras devem corresponder aos atos, tendo em vista que o discípulo imita o mestre. Amar os inimigos é o que diferencia os filhos de Deus dos pagãos e pecadores, pois entre eles que são amigos há amizade e comunhão. assim, amar os amigos não é nada de extraordinário, pois os publicanos se amam, os gentios se amam, os bandidos entre eles se amam. O desafio de cada cristão é, portanto, amar quem não o ama e o persegue. Amar quem não o ama e o persegue. Orar pelo inimigo, querer o bem de quem transmite mensagem maldosa da sua pessoa, não devemos amaldiçoá-lo. O indivíduo que fala mal de você, não devemos amaldiçoá-lo. Isso é amar o inimigo. É agindo assim que o ser humano sai do nível comum e ingressa na dimensão divina. O publicano, Mateus, publicano é o cobrador de impostos. Então, o publicano Mateus, ele foi amado por Deus. Veja bem, ele era odiado pelo seu povo, mas foi amado por Deus e ele cobrava impostos para o povo dominador, sob a força da espada, exigindo mais e mais a fim de compor o seu salário. Nos tempos de hoje, é preciso lembrar que Jesus, na cruz, levou a culpa pelas coisas erradas que cometemos e nós devemos fazer o mesmo. Jesus nos salvou para sermos diferentes, para salgar a terra, pois caso contrário, não serviremos para nada. O sal que não salga deve ser jogado fora. Devemos buscar a perfeição, ser parecidos com Deus, ser santos como o Pai é santo nos atos, nos pensamentos. Enfim, devemos correr atrás do ideal de Deus. O apóstolo São Paulo na carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 12, diz que não alcançou a perfeição, mas se empenha em conquistá-la, pois também foi conquistado por Jesus Cristo e segue rumo ao reino celeste. Em outro texto, Romanos 12, versículos do 19 e 21, Paulo recomenda Não vos vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se tem sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Em Atos, capítulo 14, versículo 17, o apóstolo informa que Deus manda do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando o coração dos seus filhos. Olha que bonita, né? Palavra de Paulo. Opinião, comentário. Olha, uma opinião sobre o nosso querido Brasil para todos vocês. É difícil consertar o Brasil com esses votos de grotas e currais eleitorais, de pessoas desprovidas do menor sentido e sentimento de bom senso, entendimento e inteligência. Em muitos casos, são analfabetos funcionais, ou seja, sabem ler e escrever, mas não entendem, não tem análise crítica imparcial, lúcida, não tem raciocínio lógico. É um povo doutrinado pela ideologia do atraso implantada após o fim do regime militar em nosso país. são governos e mais governos esquerdofrênicos que vieram após terminada a época da Revolução de 1964. É um escárnio e assinte para o verdadeiro povo brasileiro ter uma liderança condenada em pelo menos três instâncias, com devolução, inclusive, de muitos recursos da locupletação com tanta aberração, verborragia indevida, arrogância, hipocrisia. Isso é um assinte para o povo, o povo honesto do Brasil. Eu creio em Deus e a providência em algum tempo virá. Deus seja louvado. Senhor meu Deus, perdão, se eu te pedi várias vezes a morte ou incapacidade física dos inimigos da nação, inimigos da família, inimigos da fé, inimigos da liberdade, sepulcros caiados, hipócritas e desdenhadores. perdão, Senhor, se eu te pedi a morte ou incapacidade física desses inimigos. Eu, no entanto, Senhor meu Deus, considero isso um alerta e exortação à reconciliação, conversão e arrependimento. se esse clamor é indevido, perdão, Senhor. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo poderoso, Ele proverá. E Maranatá, que significa vinde, Senhor Jesus, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes. Vem, Senhor, um dia Ele vai voltar e vai ser o juízo final. Muitos irão para o céu, muitos irão para o inferno. Senhor, perdão pelos meus pecados, do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna convosco, Senhor Jesus.